Aqui toca só as melhores Meu sorriso vai olhar pra mim Depois que eu toca seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha soca E eu ser um genro do seu pai Quero seu irmão como um punhado Só te peço isso e o resto eu tô atrás Deixa sua mãe virar minha soca E eu ser um genro do seu pai Quero seu irmão como um punhado Só te peço isso e o resto eu tô atrás Pra detonar com a galera do Ingem Luiz Aqui toca as bravas, porra Aqui toca só as melhores Uma forma discreta de dizer Quando isso tem sua atividade Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Meu sorriso vai olhar pra mim Depois que eu toca seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha soca E eu ser um genro do seu pai Quero seu irmão como um punhado Só te peço isso e o resto eu tô atrás Deixa sua mãe virar minha soca E eu ser um genro do seu pai Quero seu irmão como um punhado Só te peço isso e o resto eu tô atrás Deixa sua mãe virar minha soca E eu ser um genro do seu pai Quero seu irmão como um punhado Só te peço isso e o resto eu tô atrás Pra detonar com a galera DJ Nubis Só te peço isso e toca as bravas Porra!